A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, começa logo assim, numa fuga E controlamos esta moça grávida Quer dizer, tutorial Mais frenético que este Então É assim Jogar a apanhada Até agora Ridículo, eles não me querem apanhar Passei por eles Até agora Eles estão parados O que é isto? Morrer no tutorial, sério? Fiquei acarralado Para mim ia parecer que Não queria Apanhar-me Ok, morri no tutorial, malta Ok, esse cara é para vir aqui para a direita E eu fui meter-me ali pelo lado errado Sou a pessoa mais desorientada que existe Eu se tivesse que fugir mesmo a sério Não sei o que é que me aconteceria Bom De qualquer forma Não há nada como fazer um tutorial Em que nos colecam logo em fuga De uma Seita Em câmera lenta Como se fosse um sonho Eu acredito que esteja um sonho Eu acho que isto é um sonho Daqueles em que a gente corre E não sai do mesmo sítio Digo eu É um bom tema para um tutorial Olha Eles vão-nos apanhar Mas nunca nos apanham Estão a ver? Ainda assim conseguiram-me apanhar Sai para lá Bomba Instalada Ok Boa Bárbara do precipício E é isso Começa bem Já o jogo tem algumas interrupções Estes loadings Altamente Anticlimatéricos Mas pronto Tudo bem Além disso Tem aqui uns slowdowns De otimização Que me parecem esquisitos Ok Isto é a personagem Ok Isto é a personagem Oi Isto é a Kim Estou talvez fora da rede Agora Por favor Deixe uma mensagem Depois de mim Oi Kim É eu Just Talvez Devemos falar sobre o C&L Então Sim A coisa que você mencionou O retorno Estou Estou Ok Não percebo nada da história Mas tudo bem Aquele prólogo Parece não ter nada a ver Com a história em si Vamos para o tal Retiro Que era aquilo que a gente disse Ao inicio Prismic signs Pena queixo Que as feições Ainda pareçam muito Já um bocadinho Datadas Olhando para as produções Atuais Mas pronto Normalmente Isso é compensante Com boas histórias Eu não sei se este jogo Tem uma boa história Não é não Mas pelo menos tem aquele ambiente De ilha Chegamos a uma aldeia Não é? De uma ilha Ou um retiro Neste caso É mesmo só um retiro Ninguém para nos receber Nem nada Ah Vai lá É só amigas Como você foi Kim? Você sabe, eu me sinto bem, eu quero dizer, olha esse lugar Mas isso não é um botão de ferro É lindo Nós temos um caminho para ir até o campo Vamos conversar no caminho Vamos, você tem uma camada maravilhosa para ir até o retratado Camada? Eu pensava que isso era relaxante Você vai bem, vai ser bom para você Então, eu acho que eu sei por que você me convidiu Eu agradeço você vir, Jess Nós temos muito histórico, você e eu Sim, eu não pensava em um tempo, mas você sempre levou com você Eu fiz Se nós não tivéssemos tido já aquele prólogo Seria perfeito, né, chegar à ilha Muito bem Muito bem Oh, assiste-se na árvore Oh, você lembrou de trazer a carta? Sim, mas honestamente, senti um pouco estranho escrevendo para a minha próxima própria Você vai sentir ótimo quando você enviou a carta Tem uma caixa para a frente Para que é que será a carta? Olha, não é incrível? As viagens aqui estão tão energizadas Então, o que você te convidiu de finalmente vir? Você sempre fez a carta para a carta Aquele cérebro deve ser... Ah, é bem honesto, se você defleta ou complementa De facto Ok, temos Três possibilidades E o próprio estado são mente, corpo e espírito Ok Ou seja, não é só o estado físico Ok Ou seja, já está a meditar Find a post office box Então vamos lá Claro, está aqui a placa Não tem que ficar o caminho nada a enganar Olha-me aqui, isto é o início Parece-me que vai ser assim Muito calmo Ambiental É isto? Eu acho que eu posso colocá-la dentro Quer dizer, aqui à beira do precipício Uma caixa de postal Está bem Sério? Já começa? É para nos mostrar o estilo de Então Relaxa, relaxa O que está errado? Há flores em todo lugar Aqui, deixe-me mostrar como calmar a sua mente Este é um truque que Tyler me ensinou Posiciona o seu corpo assim Agora, breathe in Meditar Para recuperar Ok Então temos a energia espiritual Que vamos acumulando Talvez isto não fosse uma ideia Estranho 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 Então, você me pediu aqui para te ajudar a curar O que exatamente você disse? Não apenas eu Ambos de nós Eu acho que ambos precisamos curar Eu quero dizer Ela era a sua irmã Isso deveria ter realmente doido Sim, ela era a minha irmã Mas não foi a minha culpa Não era melhor fazer aqui uma cancela Estar aqui a meter um tronco Tipo esta Ok Jess Vamos apenas gostar da piscina Gosto bastante da banda sonora Bem ambiental O que é que é um sage? É este Certo Andamos de calça, é isso? Isto é creepy Iza O que é que é twine? Gata twine Não faço ideia Ou seja, um retiro espiritual onde isto parece Um bocado de gente Moscas e afins Ok, será esta a erva? Twine Ok Está feito Está feito Por favor, o que é com essas estruturas lá atrás? O que é que é uma família? A família Tyler A família era de comunidade nos 70s Há muita arte incrível na isla Ou seja, já é uma família Vai passando entre gerações Cá está a mente a saltitar com o escuro Já percebi Ponto, coisas que o jogo nos está basicamente a dizer Vamos ter que enfrentar num futuro Obrigado por me deixar lá Oh, vamos Os descarregamentos Manda-canda-salto Está tudo? Bem, o jogo ficou o mesmo Com este salto, não sei o que é que aconteceu Ok, acho que melhorou, estabilizou mais Porque são os índios, malta, falta de otimização Eu disse que era incrível Para uma vez, Kim, isso leva a sua história Ok Eu acho que tem problemas de estabilidade, infelizmente Deixa eu tragar aqui um bocadinho de experiência Será este? Eu entendo que isso levou um pouco de convidência Mas estamos muito felizes que você veio Kim, Kim é um bom amigo para você e... Que faz você um bom amigo para nós Eu acho que você tem muitas perguntas Mas não é como a nossa jornada de espírito Não é como a nossa jornada de espírito Ok, supostamente Dizer adeus a todos Malta, eu não vou continuar É só mesmo para vos mostrar Então um ambiente, este The Chant Já percebemos que isto parece ser muito calmo Espiritual ao início Mas isto é uma seita religiosa Como vimos então no prólogo Jogo basicamente dá-nos os spoilers todos no prólogo Já sabemos o que é que se trata O que é que a personagem se vem a meter E pronto, é isto O jogo não está feito todo Mas está, obviamente, um bocadinho a quem Daquilo que se esperaria Nesta nova geração de videojogos Pareceu-me um bocadinho Mal otimizado Estou aqui a lutar com o PC Nem sequer estou a jogar É uma alta redução 1080p Mas pronto Falta-lhe aqui qualquer coisa Os saltos nos carregamentos O jogo fica-se a soluçar todo Digam nos comentários O que é que vocês acharam deste The Chant Um jogo de terror Um jogo que eu sinceramente Antes de o receber nem sequer o conhecia Mas resolvi então fazer aqui este vídeo Se calhar muita gente também não conhece este jogo Que acabou de sair Portanto, digam nos comentários o que é que acharam Se esqueçam que o like é sempre importante Para apoiar este vídeo E vemo-nos no próximo Grande abraço E vemo-nos no próximo